Ok, pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa primeira aula da maratona Sete Chaves da Fluência. Para quem nos viu lá no Insta e resolveu vir para cá, a gente está começando um pouquinho atrasado, eu peço desculpa a vocês pelo atraso, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Então, olha só, sejam muito bem-vindos, quem já me conhece, sejam bem-vindos à nossa casa aqui, mas quem ainda não me conhece, meu nome é Alfredo e eu sou o criador do programa Destination Fluency e aqui hoje a gente começa a nossa maratona Sete Chaves da Fluência. E a chave número um, eu resolvi chamar de Hackeando a Hackeando o Listening. Bom, então é o seguinte, pessoal, eu acho que essa habilidade, o Listening, ou seja, a habilidade da compreensão auditiva em inglês, é uma habilidade que muitas vezes é negligenciada por alunos e até às vezes até mesmo pelos professores, porque muitas vezes o professor, o aluno, ele foca muito mais em outras habilidades, tem professor que foca muito mais, sei lá, na leitura, as pessoas falam muito sobre a questão gramatical, mas a questão é que o Listening, ele é muito importante, ele é um dos principais pilares na aquisição da fluência. E é por isso que eu resolvi criar essa primeira aula, né, essa primeira chave então, pra a chave que vai abrir o cofre da fluência, o processo de quebrar essa barreira do Listening, né, então por isso que eu chamei de Hackear, vamos Hackear esse Listening. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu preparei uma apresentação aqui pra vocês, tá, onde eu vou falar sobre esse processo. Então vamos lá, Listening Hack, né, como é que nós vamos quebrar essa barreira aí do Listening? Vamos Hackear esse Listening então. Bom, e como eu disse no começo dessa nossa aula hoje, eu acho que um dos pilares principais na busca, no alcance da fluência é o Listening. E os outros dois eu só vou mencionar aqui, são os seguintes. Um é a sua dependência da tradução, pra sua língua mãe no caso, pro português, que a gente tem que trabalhar pra que essa dependência seja o mais insignificante possível, que a gente possa reduzir essa dependência o máximo possível, e que o seu tempo de exposição à língua inglesa, que ele possa ser maximizado, ou seja, que você possa ser exposto à língua a um volume de tempo cada vez maior. Então tá, então essas habilidades auditivas, né, as Listening Skills, why are they important? Bom, elas são importantes pelo seguinte, elas têm um impacto direto, né, na sua aquisição da fluência. Vamos entender a lógica disso? Por que que ela tem esse impacto tão grande? Bom, primeiramente, ela tem um impacto direto na sua capacidade de se comunicar em inglês, né? Então, porque olha só, e aqui é importante a gente fazer uma ressalva, né? Porque é claro que aqui, se a gente tá falando com dificuldade de Listening, a gente tá falando de alunos que já estudaram inglês, já tem uma base de estrutura, de vocabulário, mas sente que na hora que vai falar, ou que vai assistir alguma coisa, tem muita dificuldade pra entender. E por que que isso é um pilar? Por que que isso é um grande problema? Pra quem ainda não conseguiu melhorar a sua fluência em inglês, porque não conseguiu melhorar o seu Listening. Porque, vamos lá, se você vai pra algum lugar e alguém te faz uma pergunta, como é que você vai responder se você não consegue entender? Então, essa falha, né, this failure to understand, a falha em compreender isso, te leva a o que? A sentir uma frustração muito grande. E muitas vezes, em muitos casos, a gente se sente envergonhado, né? It's embarrassing. It's an embarrassment not to understand. Então, a pessoa tem vergonha de não entender. E aí, ela procura evitar, né, qualquer situação em que ela tem que, que ela é testada, né, que a capacidade dela de compreensão é testada. E isso tem um impacto na autoestima dessa pessoa pra mim. E aí, e essa, essa queda nessa autoestima com relação à competência dessa pessoa quando ela tenta usar o inglês, isso se transforma em medo. Medo de falar, medo de ouvir e não entender. E esse medo, se ele não for tratado, ele se transforma num pânico. E esse pânico, se ele também não for tratado e isso escalar, isso se torna um ódio. Você passa a odiar essa língua, porque ela só te traz experiências negativas. E é óbvio que daí você acaba desistindo. Tá, mas a gente não veio aqui pra falar de coisa negativa. A gente veio aqui pra falar de como a gente resolve isso. Então, vamos hackear esse listening. Vamos quebrar essa barreira do listening. E aí, como é que a gente faz? Bom, o primeiro passo nessa busca, né, pela melhora do nosso listening, né, ela tá diretamente ligada à escolha do material, né? Ou seja, escolher o material adequado é a primeira etapa. Isso é muito importante. E por que que isso é muito importante, né, a escolha do material adequado? Bom, é porque é o seguinte, se eu já me sinto frustrado com o listening, porque eu não entendo quando eu assisto um filme ou eu assisto alguma coisa no noticiário, eu tenho que, nesse início dessa jornada, pra vencer essa barreira, escolher algo que seja simples, que seja claro, né, a linguagem que as pessoas, que aquelas pessoas que participam daquele conteúdo que eu vou explorar, que seja simples, que seja claro e que seja fácil de entender. Agora não é a hora de complicar. Agora não é a hora de explorar uma cena muito complexa, onde o sotaque dos atores é muito difícil de entender e a própria estrutura gramatical, o próprio vocabulário, também são difíceis de entender. São coisas mais complexas. Não, a ideia é começar com algo simples, algo claro e fácil de entender. Pra quê? Pra que você possa ter prazer em trabalhar com esse listening. E aí, qual que é a nossa filosofia, então? Dentro desse contexto? Nossa filosofia, então, é escolher esse material mais adequado ao seu nível, mais compatível com o seu nível, porque, dessa forma, a gente consegue maximizar o sucesso e minimizar a frustração. Porque é isso que a gente quer. Pra que a gente possa ter sucesso nesse processo, dessa quebra, dessa barreira, dessa resistência com o listening e melhorar o nosso listening, a gente precisa ter, em cada nova experiência com isso, mais sucesso e menos frustração. E como é que a gente faz isso? Bom, aí você deve estar se perguntando, pô, Alfredo, mas aí tá, tá a apresentação aqui, tá tudo bonito, mas quando é que eu vou ver na prática o que a gente vai fazer? Bom, daqui a pouco eu tenho um exercício, uma atividade pra mostrar pra vocês o que a gente pode fazer. Então tá. Então, a minha ideia é o seguinte, aumentar o volume de prática com o listening, ou seja, você tem que ser cada vez mais exposto a material em áudio, em vídeo, em inglês, pra que você treine o seu ouvido, pra que você desenvolva um ouvido pra língua, pra que você possa, a cada novo exercício, ter um desempenho cada vez melhor. Então você pratica cada vez mais, o teu desempenho melhora, e com isso a sua confiança em você, na sua habilidade com a língua, também aumenta. E isso se torna uma coisa cíclica. A cada volta, você se sente cada vez mais forte, cada vez mais confiante, e aí a cada passada você pode se desafiar mais, ou seja, ir pra um material que tá um nível um pouco mais acima. Mas lembrando sempre que você nunca quer abrir mão disso, ou seja, você quer maximizar o sucesso, e minimizar a frustração. Porque o que você não quer é numa dessas interações aqui, passar pra um nível difícil demais, complexo demais, onde você vai se frustrar demais. Isso é algo que a gente quer evitar a qualquer custo. E seguindo essa sistemática, a gente vai chegar ao quê? A gente vai chegar à fluência. Porque daí, o que vai acontecer? O meu listening melhora, a minha confiança melhora, se o meu listening melhora, eu consigo absorver mais conteúdo, e aí eu tenho mais conteúdo pra usar na hora que eu preciso falar. Bom, e aí? Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Bom, então, pra mostrar pra vocês dois recursos que eu tenho usado, que eu descobri recentemente, e eu acho que são muito interessantes nessa busca, nessa jornada rumo à melhora do listening, pra que eu também chegue cada vez mais próximo da fluência, eu descobri um site que, na verdade, ele é um serviço pago que você pode contratar esse serviço tá aqui. Você pode contratar esse serviço pra fazer transcrições de vídeos, por exemplo. Então, eu vou mostrar pra vocês um vídeo com esse cara aqui, o Dwayne Johnson, que é aquele ator conhecido como The Rock, né? Ele é aquele cara bombadão, super-herói nos filmes aí em que ele atua. Eu vou ser sincero pra vocês, eu ainda não vi um filme com ele, mas eu sei que ele é famoso atualmente. Então, tá. Então, ele fez um discurso há mais ou menos um ano atrás quando George Floyd, aquele negro americano que foi assassinado por um policial lá em Minnesota, na cidade de Minneapolis. Então, ele fez esse discurso e, na verdade, é uma crítica aos seus governantes, aos seus líderes. Na época, o presidente era o Donald Trump. E aí, o Dwayne fez esse discurso, ele viralizou, esse vídeo tá no YouTube, mas daí foi colocado aqui pra que eles usassem isso como um exemplo, uma amostra do serviço que eles podem fazer. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com esse material como aluno. no intuito de buscar um material que é mais simples, a maneira como o inglês é falado é mais claro e o tópico e as frases não são muito complexas, não são muito difíceis de entender. Então, vamos lá. Eu vou tocar esse vídeo e vocês vão acompanhar o Dwayne. Então, vamos lá. onde você está? O que é? O nosso líder? O que é? O que é? O que é nosso líder Begging and pleading with its arms out Just wanting to be heard Begging and pleading and praying For change Where are you? Where is our compassionate leader Who's going to step up to our country Who's down on its knees And extend a hand And say you stand up Stand up with me Stand up with me Because I got you Ok, pessoal Então, eu vou dar uma paradinha aqui agora Porque o objetivo não é Assistir todo o discurso dele É só para realmente explorar a ferramenta Então, quando eu descobri essa ferramenta Eu sou um aficionado pelo tema Por esse tema de ferramentas Que podem te ajudar com o seu listening Você poder trabalhar com Com materiais verdadeiros da vida real Pessoas Nativos da língua Usando a língua Num contexto bem verdadeiro Então, esse discurso, por exemplo Ele foi Ele foi publicado justamente ali Logo Logo na sequência, né Do assassinato ali Do George Floyd Então, aqueles protestos tinham começado a acontecer Não só nos Estados Unidos Mas mundo afora Então, o Duane foi e fez esse discurso Então, tá Então, o tópico é interessante Principalmente na época Quando eu achei isso ali pela primeira vez É um tópico bastante atual E ele Como ele está procurando Entregar uma mensagem Ele fala de uma forma bem pausada E de uma forma bem clara Mas o que é interessante para nós É a maneira como esse site Apresenta essa informação Porque do lado direito Aqui a gente tem O script O texto Ou seja, o discurso dele Todas as palavras que ele falou E aqui a gente tem o player E os comandos Então O que eu acho fantástico Para quem realmente quer Praticar com o seu listening Quer melhorar o seu listening São as ferramentas simples São poucas Mas simples E muito poderosas Que eles colocam à tua disposição Uma delas é a seguinte Então Você ouve o discurso E você acompanha com o texto E numa determinada altura Se você, por exemplo Resolve parar Porque você acha Que algo que acabou de ser lido Por exemplo Ficou um pouquinho Obscuro A mensagem não ficou clara Ou você não tem certeza Sobre a maneira Como aquela palavra Deve ser pronunciada E você sabe Que ele é um nativo da língua Você quer aprender com ele Porque você quer imitar Depois a pronúncia Da maneira Como ele produz Ele pronuncia essas palavras Então você pode Selecionar uma palavra Como eu vou fazer aqui agora E você dá dois cliques E o player vai automaticamente Para aquela posição E quando você der um play aqui Ele começa a tocar A partir daquele ponto E aí você pode pausar A qualquer momento E por exemplo Algumas palavras São mais difíceis São mais desafiadoras Para nós Estrangeiros Pronunciar Do que outras Então por exemplo Se eu fiquei com dúvida Na maneira como eu deveria Pronunciar a palavra Frustrated Vamos supor que Eu estou pronunciando O U muito Parecido com o português Eu não sei se é Frú Ou é frá Ou o que que é Então eu clico aqui Duas vezes E eu aciono o player Então é interessante Porque se você repetir Várias vezes Você começa a perceber Que não é frú It's frustrated Parece um ar Meio fechado Frustrated Então O que que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que com uma ferramenta Como essa Gente Você só não corrige O seu É A sua A sua pronúncia Em inglês Se você não quiser E veja bem Eu não estou dizendo Que é fácil Para todo mundo Para algumas pessoas É mais fácil De repetir esse som Numa primeira passada Outros vão ter que repetir Mais vezes Outros vão ter que Melhorar um pouquinho A pronúncia Numa Numa primeira Tentativa Vão ter que esquecer Isso de lado Um dia Dois, três dias depois Vem e dá uma olhada Novamente Mas o que eu quero dizer É que a ferramenta É muito poderosa Porque Em qualquer Parte do texto Você pode Parar Selecionar aquela palavra E ouvir Quantas vezes Você achar necessário Então por exemplo Aqui essa palavra aqui Compassion Hum Eu acho que eu já vi Porque eu conheço Essa palavra aqui Passion Passionate Vamos supor Que eu tenho dúvida Com isso aqui Então o que eu faço Gente Percebe que ele fala Compassionate Ele não fala Compassionate Que o A Tem esse som de EI E as vezes a gente Se perde E não sabe Porque por exemplo A palavra Nation Tem esse som de EI Mas ali não é isso Mas eu não preciso Saber disso De antemão Eu estou aqui Para aprender isso O que eu preciso fazer Simplesmente prestar atenção Naquilo que ele falou Naquilo que ele pronunciou E aí me perguntar Opa, peraí Como é que Como é que está aquilo ali Está claro para mim É isso mesmo Se não está Eu Repito Toco Quantas vezes For necessário Para que eu possa Internalizar aquele som O nosso lider de confiança A advogado Que vai ac Abrir Para o nosso país Quem vai Apoel Isso Se o seus Faz junto Por exemplo, essa palavra aqui, word, não tem o L ali, né, do mundo, world, e vamos supor que, por alguma razão, quando você olha pra ela, você fala, ih, meu Deus, essa palavra aqui sempre me confunde, eu não tenho a certeza de como eu devo pronunciar, vai lá, clica lá. Ok, bom, podem me chamar de entusiasmado demais se vocês quiserem, mas eu acho isso aqui fantástico, porque quando eu comecei a aprender inglês, o recurso tecnológico que nós tínhamos, que era disponível na época, era um videocassete recorders, né, VCR, videocassete recorders, e a gente não tinha absolutamente nada disso, era a imagem e o som, a legenda era só em português, então era muito limitado. E eu acho fenomenal poder fazer isso que a gente faz hoje, na tela de um computador, né, você tá aqui na frente de um computador, tem ali o discurso do Dwayne, tá no YouTube, esse site já fez isso aqui, ele oferece como cortesia pra gente, né, porque ele tá dentro da página de amostras ali do site, mas pra nós, alunos, que queremos praticar com a língua, isso aqui é um barato. E eu gostaria de só dar mais um exemplo aqui, que é essa palavra aqui, que tem um TH, né, eu acho que o TH, pra uma pessoa que fala o português, né, pra nós, os brasileiros, ele, às vezes, ele é um pouquinho tricky, né, nós temos vergonha de colocar a língua entre os dentes quando é preciso, né, então vamos lá, ó. Day my last breath, day my last breath, day my last breath, day my last breath, to do everything I can. E ali ele fala, né, my last breath, my last breath. E aí, gente, volto a tocar nessa questão. Essa aula, né, chamada chave número 1, né, hackeando o listening, a ideia aqui é tentar te encorajar, é tentar te motivar, é tentar te apresentar uma de inúmeras ferramentas que você pode usar pra trabalhar o seu listening. Então, por que que eu escolhi esse vídeo? Por que que eu escolhi esse site pra trabalhar nessa aula de hoje? Porque eu acho que é muito legal. Então, olha quanta coisa você pode fazer aqui. Você pode ouvir ele lendo esse texto várias vezes e seguir palavra por palavra no texto. Repetir quantas vezes você achar necessário as palavras que você acha que são mais difíceis de pronunciar. Percebam que quando eu disse que eu escolhi o material que eu achava que era um pouco mais simples, eu tava falando sério, porque olha a pergunta. Where are you? Então, vamos lá. Olha só. O que que a gente tem aqui? Uma pergunta com o verbo to be. Livro 1, né, lição número 2, 3. A gente começa a ver esse tipo de pergunta. Where are you? E aqui muda, né? Where is our leader? Então, aqui muda pra terceira pessoa. Porque o nosso leader é um homem ou uma mulher. He or she. So, where is he? Where is she? E aí ele repete a pergunta. Where are you? E aí a gente percebe que ele fala essas palavras de uma forma bem pausada, bem clara, bem fácil de entender. Em algumas sentenças, em algumas partes do texto, ele dá uma acelerada. Eu sei que ele dá. Mas aí, o que que a gente pode fazer? Tá vendo esse botão aqui? Ele é o botão que você pode clicar nele e ajustar a velocidade. Ou seja, você pode reduzir um pouco a velocidade pra 80% da velocidade original ou pra 70% da velocidade original. E dessa forma, você pode fazer com que fique ainda mais claro pra você, além de ter a legenda, além de poder parar, além de poder repetir em qualquer ponto, você ainda pode reduzir a velocidade e aí fazer com que fique mais fácil ainda pra você ouvir. Tá legal? Tem também essa opção aqui, né? Por exemplo, eu quero voltar só 5 segundos. Ele volta, né? Mas o que mais me chama atenção realmente é essa opção de eu poder escolher a palavra que eu quero, né? Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho aqui begging and pleading. E aí eu clico aqui. Ok, begging. Begging and pleading and praying. 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 Até eu caguejei aqui. Eu errei. Eu digo até eu porque eu já passei por essa página aqui várias vezes. Então, qualquer um de nós pode ter um pouquinho de dificuldade. Então, eu acho essa ferramenta um barato. Bom, então agora, só pra finalizar essa dica com relação a essa ferramenta. Então, eu, como um aluno, porque eu me considero ainda um aluno da língua inglesa. Eu tô sempre aprendendo coisas novas. Então, se eu quisesse usar um site desse pra trabalhar um pouquinho a minha questão, da minha pronúncia, a velocidade da minha leitura, o que eu faria? Eu ouviria ele várias vezes. Eu repetiria todas as palavras que eu tenho dificuldade com aquela determinada pronúncia. E depois, eu tentaria ler esse texto. Então, eu poderia fazer assim. Ah, ok. Agora é a minha vez. Então, agora quem vai ler sou eu. Então, tá. Então, vamos lá. Where are you? Where is our leader? Where are you? Where is our leader at this time? E aí, eu até já imagino qual que é o argumento que você vai usar. Você vai dizer assim. Tá, Alfredo, legal. Só que agora me diz uma coisa. É, como é que eu vou saber se eu tô pronunciando corretamente? E quem é que vai me corrigir? Quem é que vai me ajudar? Bom, e aí com essa ideia em mente, eu vou te apresentar uma outra ferramenta. Que na nossa audiência aqui, as pessoas que seguem o nosso canal, que vão estar assistindo esse vídeo aqui, podem conhecer. Mas eu tenho quase certeza que quem não conhece ainda e tá levando esse negócio de melhorar o listening e melhorar a fluência bem a sério, vai adorar conhecer essa ferramenta. Gente, é o seguinte, com a história da pandemia, as plataformas como o Zoom, né, e todas as outras plataformas que apareceram, muitas delas gratuitas, pra que as pessoas puderem trabalhar online e fazer reuniões e aulas, né, através de videoconferência, elas avançaram muito, né. E uma dessas plataformas que é gratuita e que avançou bastante também, é a plataforma do Google, né, a ferramenta do Google, o Google Meet. E recentemente eu descobri, então é isso que eu vou contar pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas no Google Meet, eu vou abrir aqui agora a minha interface, mas na verdade, eu não vou clicar nela porque, como essa câmera está configurada pra essa aula que eu tô dando aqui agora, ele vai acabar travando e eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, porque eu tenho essa mesma imagem aqui, num vídeo que eu gravei hoje pra vocês, pra essa aula, da chave número 1, que numa transmissão, ou seja, numa conexão que você fizer com alguém, uma das ferramentas que você tem disponível no Google Meet é a ferramenta de transcrição, ou seja, é a ferramenta de geração de closed captions, ou seja, de legendas. Então, se você ativar essa ferramenta, tudo aquilo que você falar, enquanto você estiver nessa videochamada com essa pessoa, isso vai ser transcrito e vai ser colocado na tela. Então, o que eu fiz hoje? Eu peguei um pedaço, eu peguei esse primeiro parágrafo desse vídeo e criei uma videochamada, uma pseudo videochamada, porque eu abri ela em dois computadores, só pra eu fingir que eu tinha duas pessoas conversando, e eu fui pra um dos computadores e simplesmente li aquele texto e gravei a tela pra que vocês pudessem ver a legenda sendo gerada. Eu queria ver, eu queria mostrar isso pra vocês, queria saber depois qual que é a opinião de vocês, e aí esse vídeo, ele vai ficar disponível no YouTube, porque todas essas sete aulas vão ficar lá, disponível pra quem quiser assistir de novo, quem perder a primeira aula. E aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa ferramenta e qual o potencial dela, porque eu acho fantástico. Então, eu vou mostrar pra vocês, através desse vídeo que eu fiz aqui, e que eu chamei de Google Meet Transcription Tool. Então, vamos lá. Eu vou maximizar a tela e vou me... Ups, cometi uma falha aqui. E eu vou me transferir lá pra cima também, pra que vocês possam acompanhar a construção da legenda. Então, vamos lá. E, como eu disse na apresentação, como eu disse na aula, em que eu disse na aula, o objetivo de este vídeo aqui é mostrar um muito interessante tool oferecido por gratuitamente, por Google. Então, se você usou Google Meet para videoconferência, você sabe, se você usou Google Meet quando você quer ter um online meeting com alguém, em caso de vocês não conhecerem isso ainda, tem uma feature, certo? Que você pode vir aqui no botão do screen. Você pode vir aqui no botão do screen. E ele faz um ótimo trabalho, porque é realmente, realmente incrível. Então, por exemplo, em que eu testo isso, eu decidi escolher um texto de um texto de um texto que é um ano passado por um famoso American actor conhecido como The Rock, quando, no início da pandemia, o público americano estava muito ansioso sobre Donald Trump porque de forma que ele estava lidando a crise, a pandemia. E então, ele postou esse vídeo no YouTube. Isso foi viral. E então, eu vou ler a primeira parte. E então, nós podemos ver a forma que essa funcionalidade de Google que ele fala meus palavras e transcribem elas. Então, onde você está? Onde é o nosso líder? Onde você está? Onde é o nosso líder até este momento? Até este momento quando nosso país fica lá na sua kola? Begging, pleading, hurt, angry, frustrated, in pain. Begging and pleading with its arms out, just wanting to be heard. Begging and pleading and praying for change. Where are you? Where's our compassionate leader who's going to step up to our country, who's down on its knees and extend a hand and say, you stand up. Stand up with me. Stand up with me because I got you. I got you. I got you. I hear you. I'm listening to you. And you have my, I'm sorry, and you have my word that I'm going to do everything in my power until my dying day, my last breath, to do everything I can to create the change that is needed to normalize equality because black lives matter. And that's it. So, as you could see, this tool picked up my voice and transcribed everything I said. Okay? Why did I want to show you this tool? Because think about this. The subject of our talk is about improving your fluency. And improving your listening skills is about that too. It's about improving your your ability to pronounce these words correctly. Because the more correctly you pronounce words in English, the more fine-tuned your ears are to receive information when native speakers speak. Think about this. It's a two-way street. If you improve the way you pronounce these words. And if you use a tool like that, that can show you whether or not you're pronouncing them correctly. Because sometimes you make mistakes. For example, right now, I'm looking at the camera here, at the text, and I can't see what kind of mispronunciation mistakes I'm making. But later, when I review the video, I'll be able to see them. I noticed that in the first video I made, the first time I recorded myself doing that, I didn't pronounce the word knee, actually plural form, knees, with the right emphasis, with the right pronunciation. So, the software understood that I was talking about my nieces, okay, which is the female form for nephews. So, you know, it's a great feature, because later when you review the video, you can see your mistakes, and you can see if you spoke fast enough, or perhaps too slowly, or if it was really a matter of mispronouncing some letters, or sometimes it's a question of not using the right intonation, and so on. So, I think it's an amazing tool. And I just feel happy for anyone who wants to learn the language nowadays, because we've got so many tools at our disposal. Oh, I see. I just realized that I didn't pronounce this correctly. We just have so many tools at our disposal. That is just incredible. And most of these tools, most of these softwares, they're free. So, why not use them? What is keeping you from learning, from improving your fluency? That's why I made this video. I hope you found this tip useful. Okay. Use it. That's it. Bye for now. Okay, guys. So... For just $67, you can make as many videos as you... I'm sorry. I'm sorry for this video in the background. Let me just turn it off here. I got a little bit distracted. Okay. So, I've got the key there. There it is. Okay. So, I would like to end this presentation today, okay, with this slide, you know. Key number one. So, today was our very first lesson of the seven classes that we're going to have. This was the first one. And I decided to call this the listening hack. Okay? Bom, pessoal. Então, desculpa que essa última parte eu acabei só falando em inglês. Mas vamos lá. E eu queria, gostaria, então, de deixar essa mensagem aqui para fechar essa nossa aula. Então, eu acho... Eu acho bastante interessante, porque pensa só. Primeiro eu mostrei para vocês aquela ferramenta que permite que você tenha muito controle, né? O player ali daquele, daquele, daquele serviço, site que faz as transcrições, ele te permite navegar palavra por palavra dentro do enredo. Então, realmente, não tem porque você não sanar qualquer dúvida que você tenha relacionada à pronúncia, a pronúncia de todas aquelas palavras. E aí, como eu disse, né? No final da minha apresentação da aquela ferramenta. Você chega no final e fala assim, tá? Beleza! Isso é maravilhoso! Eu... Meu listening melhorou pra caramba! Mas e agora? Como é que eu pratico isso? Porque eu posso ler, né? Eu posso tentar imitar, mas como é que eu vou ter certeza de que eu estou pronunciando da maneira correta? Bom, aí eu te apresentei uma outra ferramenta, também gratuita, do Google. Essa ferramenta, né? Então, por exemplo, essa, essa, esse reconhecedor de voz do Google, se ele tá funcionando dentro do Google Meet, eu tenho certeza que ele tá funcionando dentro de outros aplicativos também. E provavelmente alguém vai postar, né? Ou aqui no meu canal, algum comentário dando alguma dica de outros aplicativos que fazem isso e podem fazer isso até de uma forma, talvez até mais fácil do que a maneira como eu mostrei. Mas eu achei muito interessante, porque você não precisa fazer nada. Você liga ali, né? Você liga aquela funcionalidade ali, you turn on the closed captions e ele, simplesmente, teu microfone tá ligado e começa a pegar a tua voz. Você tá falando em inglês, ele entende as palavras e ele vai colocando na tela. Então, eu acho que é uma maneira muito eficiente de você, por exemplo, imprimir a primeira página do discurso do Dwayne Johnson e lê. E acompanha na tela e dá uma olhada pra ver como é que tá saindo. Se tem muito erro, você tá precisando melhorar a fluência. Se tem poucos erros, você já tá no caminho certo. Se tem muitos erros, o que você deve fazer? Volta lá pro aplicativo, escuta de novo, repete as palavras que você tem mais dificuldade, presta atenção na entonação que ele coloca, que ele dá pra aquelas palavras, pra aquelas sentenças e assim por diante. Bom, então, essa era a dica de hoje. Eu espero que ela possa ter sido útil pra vocês. Foi um prazer estar aqui. E amanhã a gente volta com a segunda chave da fluência. Ok? Boa noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.